Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program já começando aí já com o mea culpa né do episódio passado galera não sei o que aconteceu tá mas parece que algum problema é com o mod e eu não sei exatamente mas me parece que é o Genesis book mas o Galaxy scale também tá tá fazendo tá criando esse problema tá tipo dando umas travadinhas no jogo aqui no jogo para mim fica quase que imperceptível isso que tá acontecendo aqui no jogo aqui só que durante a gravação eu percebi que tá aqui deu umas travada feia no episódio passado no segundo episódio também chegou a dar umas travadinha mas não foi igual ao tava no 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 3 tá então eu vou tentar o máximo possível é ver se eu consigo resolver isso é que eu tentei o máximo possível né resolver isso eu acho que agora ficou ok aí para gente pelo menos conseguir desenvolver a série aí normalmente tá eu tive que mudar várias configurações de gravação aqui vamos ver se se vai dar beleza então isto posto bora para o episódio que eu preciso aqui agora é é estamos fazendo pesquisas já né do final do episódio passado já tá tudo ok aqui a parte da pesquisa só que agora a gente já precisa mergulhar de vez já na pesquisa vermelha então vamos só dar uma passadinha aqui que eu preciso colocar para produzir só mais uma coisa aqui que é este cara aqui ó esse cara aqui deixar ele pronto plasma exciter tá eu nem preciso chegar a fazer as outras fábricas é eu só preciso deixar esse plasma exciter aqui sendo fabricado só pelo menos um pouquinho eu vou usar essa área aqui ó porque para produzir ele chove aqui é isso mesmo é vidro e e bobinas então tem bobina aqui né que sai dessa fábrica aqui e essa aqui aqui o vidro tá aqui do lado então já vou aproveitar que tá tudo pertinho aqui e já vou disponibilizar uma fabricação aqui ó vai ficar aqui assim vai entrar daqui para essa fábrica e aqui eu coloco o vidro aqui assim dessa forma e aqui plasma exciter porque a gente sabe ele para fazer é as refinarias ou é a deixa eu ver aqui é os dois eu acho é os dois precisando para fazer os dois tanto a refinaria quanto a a extratora de petróleo e vamos disponibilizar um baú aqui falar em baú eu preciso automatizar essa minha produção de baús também acho que dá para por aqui não dá não deixa eu ver aqui tá só que eu vou limitar aqui né a um slot só não preciso mais do que é isso não deixa fabricando aí que eu já volto para pegar deixa eu aumentar deixa eu ver aqui o meu buffer de esteiras porque agora eu vou começar a usar esteira igual gente grande eu vou aumentar aqui o buffer de esteira deixar assim três seis nove tá bom 1500 esteira deixa eu pegar essas aqui né já que eu tô aqui eu tô com cento e pouco só pega tudo aí boa certo colocar um baú aqui para jogar essas tranqueiras para não ficar ocupando espaço aqui no meu inventário pode jogar para lá tudo isso aqui ó aí pronto eu já pegar aqui um material aqui para encher o tanque do do ícaro cadê aqui ó um dois três quatro é isso mesmo e que mais deixa eu pôr mais um baú aqui por falar em baú vamos produzir baús e tanques né porque como eu vou mexer com a parte líquidos agora então é interessante o que usa essa daqui e deixa eu pensar para fazer o tanque eu preciso de vidro e pedra o vidro eu tô passando aqui pelo lado e a pedra tem aqui eu só preciso trazer para cá ferro é para fazer os dois aqui eu só preciso de ferro eu colocaria uma fábrica cadê colocaria uma fábrica aqui certo dessa fábrica aqui a gente puxa tudo que precisa e aqui eu produziria pode ser o baú normal o baú normal e do outro lado eu coloco uma outra fábrica espero que caiba cabe lógico que cabe aqui e ela vai produzir os armazenamentos de vidro né o de líquido de vidro dessa forma certo só que falta ainda o ferro aqui né eu tenho que entregar ferro para os dois e eu não posso jogar nesse baú aqui já vou falar nesse já pôr mais um baú em cima vamos trazer ferro para cá tem aqui ó aqui eu posso aproveitar esse ferro aqui é só eu colocar um splitter aqui vou mudar ele para essa função aqui ó dessa forma e aí eu consigo puxar uma esteira daqui de cima que vem até e agora para entregar para os dois quase tirando essa fábrica de bloco daqui tirar daqui vou mudar copia essa aqui põe aqui ó dessa forma aí eu passo a fábrica de bloco para cá aqui entrando e aqui saindo material só que aqui é bloco pronto e aí agora ficou mais fácil aqui de eu trazer para aí caramba eu cancelei a esteira né ficou bem mais fácil aqui de trazer para cá agora o ferro um de altura eu acho que dá para trazer por aqui ó aqui aqui eu zero altura ele vem por aqui vem por aqui e por aqui perfeito encaixa aqui e encaixa aqui e aí um baúzinho para cada agora um aqui e um aqui faltou eletricidade eu falei várias vezes não precisa ficar bonito só funcionar pelo menos aqui no começo você só se preocupa mesmo com organizar né porque você tiver as torres logística até lá meu amigo você sofre o que é que faltou aqui só faltou isso aqui né aí beleza para chegar o ferro vai começar a fabricar os meus baús aqui ao tomar deixa eu pegar aqui o plasma e o site deve ter vários já pronto boa 28 e aí com eles em mão o que que eu posso fazer agora posso começar a fazer na prata faltou o aço de ele pegar peraí aqui ó minha reservinha de aço aqui só até colocar mais um baú a não tem mais não tem problema pegar aqui um pouco de aço né como eu não consigo fabricar o as na mão então é bom guardar boa botar uma reservinha boa ali na mão ali deixa eu ver que eu eu posso acho que tem muito né devolver aqui dois aí pronto certo e agora sim eu faço aqui na mão o extrator de óleo né porque porque eu não uso muito isso aqui isso aqui eu só uso a quantidade que tem no planeta que no caso aqui nesse planeta aqui eu tenho 14 né mas eu não vou usar as 14 uma vez eu tenho um um total de 20 por segundo de óleo esse é o total do planeta tá 20 por segundo eu vou fazer aqui para começar acho que uns 5 acho que eu vou acho que eu vou fazer só dois na verdade fazendo é para eu cancelar aqui que eu posso pegar aqui também o material que faz isso é esse aqui ó e aqui ó pega um desse aqui ó é o suficiente aí eu consigo fazer na hora agora as extratoras uma duas é muito rápido para fazer e as refinarias eu vou fazer essas 10 aqui vou fazer essas 10 o pa que está fazendo plasma e site aí deixa eu pegar aqui aí agora sim tá fazendo as 10 de uma vez sem precisar produzir outra coisa aumentou o meu inventário muito bom e agora sim de fato precisamos ir para a extração de petróleo pegar os baús aqui obrigado ainda bem que eu olhei de novo que eu não tinha colocado aqui para eu vou deixar baú dois e dois também aqui de de líquido já pegar um de líquido aqui na mão perfeito aí beleza certo então temos baús já automaticamente fabriquei aqui na mão mesmo as fazer mais duas desse aqui certo e vamos procurar agora uma boa reserva de petróleo vamos lá vamos dar uma olhada aqui em volta tem essa aqui de dois pontos olha essa daqui mano que vergonha 0.7 0.6 0.2 a maior que eu vi até agora a primeira foi essa aqui não tem essa aqui ó 3.119 não é possível aqui ó 4.47 do lado de uma de 2.8 essa aqui então deixa eu ver se tem mais alguma não não tem não as outras são bem ruim zinha mesmo vou ter que focar bonito nessas duas aqui e nessa de três aqui também ó que não tá tão longe não ainda bem né elas estão meio que fazendo aqui um um triângulo aqui mas eu quero essa daqui ó né então vou ter que ir até lá agora e levar energia né deixa eu ver onde é que ela tá pra cá ó tá nessa reta aqui ó deixa eu ver quantas linhas eu tenho aqui de transmissão 26 acho que dá para chegar lá foi por aqui ó eu acho que por aqui dá 0 7 9 e aí a que produz 4 deixa eu dar mais uma olhada aqui nossa é praticamente do outro lado aqui ó essa aqui ó mas não tem jeito tá preciso começar a extração de óleo só começar a mexer com essa parte aí do jogo falar nisso deixa eu ver se faltou alguma pesquisa azul aqui direto na parte química não aqui vai vermelha a liberar aqui a matriz vermelha né importante titânio essa aqui vai vermelha vermelha a parte solar que aí depois já liberou o hidrogênio esse aqui eu preciso da vermelha a parte química é preciso da eu não liberei a refinaria aqui ó chemical plant tá faltava ela e aí com ela acho que eu posso pesquisar agora a química básica na engenharia química básica e só por enquanto é por enquanto só agora preciso da vermelha mesmo aqui ó ó e bora continuar puxando essa antena até lá e pronto cheguei no bicho aqui vamos lá deixa eu colocar aqui a extratora a gente começar deixa eu virar ela para o lado de cá né é virar ela para cá porque não faz sentido pode virar ela para cá ó e eu teria essa área aqui para trabalhar para o lado de de cá porque aqui é a divisão de trópico a gente pode usar essa divisão de trópico ao nosso favor vou colocar aqui ó colocar aqui tem carvão aqui perto lá tem carvão aqui opa quase 2 milhões perfeito porque vai precisar dele também para fazer a pesquisa vermelha que é hidrogênio e carvão né tá vamos lá começar aqui já armazenar petróleo bruto vou colocar dois armazenadores aqui e já puxar direto para cá beleza estamos armazenando cadê o de dois aqui ó vou puxar dele também já aproveitar calma aí calma aí vou manter uma antena aqui e mais um extrator para cá e aí eu interligo com aquele outro ali ó aqui e a esteira daqui até aqui ó pronto aí eu tô extraindo agora pelo menos 6 por segundo né tá garantida só que vai caindo conforme vai extraindo né não esqueçam desse detalhe aí então não vai manter esse ritmo aí o tempo inteiro não e pronto beleza já tô armazenando aqui petróleo tem bastante já começando a pingolar petróleo aí então basicamente que eu preciso aqui agora eu preciso puxar um esteirão né e desse esteirão aqui a gente vai trabalhar com as refinarias acho que até aqui tá bom até aqui tá bom só não sei ainda como é que eu vou trabalhar com as refinarias acho que eu vou botar uma de cada lado e aí eu vou puxar pelas laterais o material eu gosto de trabalhar com esse sistema também tipo assim ó uma aqui e uma aqui e elas dividem a mesma esteira puxando para baixo aqui ó passando pelo trópico pegou certinho em cima do trópico mesmo dessa forma e aí um poste aqui pode ser que aí eu vou ver se eu tô copiando daqui para lá né então agora a gente entra aqui numa uma parte complicada aí desse desse mod né que a parte aqui ó de refino vocês vão reparar que já tem várias receitas aqui na área de refino aqui mas que por enquanto eu acho que não é interessante a gente se preocupar com isso ainda né depois mais para frente a gente entra um pouco mais de calma nessa parte mas aqui mais o que mais importa aqui para gente no momento é essa daqui o plasma refining que é para produzir hidrogênio né que mais importa para gente no momento eu preciso de hidrogênio então vai ter que ser essa aqui ó plasma refining Olá aqui em todas e aí vamos começar a puxar esteira agora a esteira não né é sorte um para você um para você um para você e um para você beleza cada um tá puxando o seu já e aí que que eu vou fazer aqui agora eu vou aproveitar a lateral para puxar todos ao mesmo tempo onde eu posso pôr um tanque aqui posso pôr aqui ó eu vou pôr um para baixo só para garantir dois tanques para você e será que aqui foi aqui não tem que ser aqui ó e dois tanques para você eu poderia pôr mais um tanque já para para outra saída de lá né porque aqui eu vou ter que ter outra saída tem que ter três inteiras e aí eu puxo a esteira diretão aqui agora não preciso mais me preocupar com pular né esteira porque antigamente tinha que fazer todo aquele esqueminha para fazer esse salto pequeno aí mas aí ainda bem que os deveis né viram que todo mundo tava fazendo vamos sair tem que tem que ser vanila mesmo porque todo mundo já faz dessa forma que é esse pulinho da esteira aí que dá daqui até aqui encaixa nesse é o perfeito e agora eu escolho o que que eu vou tirar para qual lado né então eu vou tirar o lado de cá hidrogênio 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 e aí para o meio petróleo né não pode repetir aí petróleo do seu e petróleo do seu e aqui também petróleo opa petróleo e petróleo essa forma e aqui hidrogênio de novo que ele vai repetir um lado de lá né então para não enganchar um em cima do outro eu tenho que puxar e por aqui ó por esse daqui ó hidrogênio eu vou copiar e colar isso aqui né hidrogênio também e aí dessa forma e agora já tô armazenando petróleo hidrogênio só que aqui eu só fiz quatro né tem umas outras receitas aqui acho que seria até interessante de começar a dar uma armazenadinha o que é o seguinte na parte do refino aqui ó tem essa essa daqui que dá três tipos diferentes material e depois mas para frente a gente vai acabar usando então eu já vou deixar aqui já uma produzindo mesmo que seja só na manhã eu já vou deixar uns galãozinho aqui e enchendo copiar aqui ó ela vai sair para cá vamos ignorar colocar aqui ó dessa forma vou colocar esse cara aqui assim e puxar um sorte para ele e ele vai converter isso nesses três materiais diferentes quais são esses materiais Marcelo é isso aqui ó o glicerol o clorobenzeno e o etileno tá reparem ali que cada um deles tem um valor diferente de energia e de queima de combustível tá o maior deles é o glicerol ele produz 9 megajoules tá é mais do que o carvão por exemplo o carvão produz 6.75 megajoules só que você gasta energia para produzir esse cara mais do que o carvão né e você só consegue é manusear 20 de cada vez desse aqui só consegue mano porque é um líquido né o líquido só consegue carregar 20 na mão então ele é melhor do que o carvão mas no momento ele não pode ser usado como combustível diretamente por causa desse detalhe eu tirei essa antena daqui e vamos colocar aqui alguns armazenadores de líquido eu vou colocar um para você na verdade vou colocar dois aqui ó dois para você aí linha reta aqui dois para você também e o outro eu coloco aqui também dois para você e dois para você eu vou colocar um pouco mais para trás aqui só para ficar alinhadinho dois aqui e dois aqui e aí vou puxar daqui para cá este aqui daqui para cá e este aqui daqui para cá e cada um vai tirar um material deixa eu tirar isso aqui eu gostei dessa esteira diferente daqui para cá será que vai dar para pôr sorte isso aqui então esse aqui é não deu sabia maldito deixa eu ver se no meio dá no meio dá é que eu tenho que tirar ela de frente então né tira aqui tira aqui tira aqui aí assim ó daqui para cá e para cá daqui para cá e para cá acho que agora dá o que que eu tô tirando nesse aqui tirando misturado e parabéns marcelo peraí deixa eu ver aqui que eu joguei aqui para dentro aqui e joguei o etileno então vamos filtrar aqui para etileno aqui ó pronto e limpar essa esteira pior que não vai dar ficou ali dentro não vai dar tem que remover ela mesmo remove e põe de volta aí beleza ele não está trazendo mais porque já é travou a produção né então agora nessa próxima aqui aqui eu não acredito que não dá e filha da mãe vou ter que colocar esteira passando pelo lado só por causa disso tem que mudar tudo aqui ó e tem outro lado também para tirar mas porra achei que ia dar acho que é por causa do grid aqui tá muito perto do do polo fazer assim ó uma aqui duas e três aí acho que agora dá o que produz mais é o etileno né o etileno produz três três aí dois do cloro benzeno e um do glicerol então o mais longe o que produz mais é que tem que ser o mais perto mais perto o segundo é o vermelho e o terceiro é o glicerol aí boa e agora sim vou fazer a divisão aqui com os com os tanques dessa forma você primeiro vem para cá podia eu já aumentar essa área aqui né eu tenho quantos na mão enquanto ele vai produzindo ali enquanto eu vou mexendo bom agora que eu já comecei aqui deixa eu terminar isso aqui vai estou produzindo já hidrogênio e petróleo então já fico mais tranquilo daqui vem para cá e aqui eu coloco mais dois tanques e mais dois e aqui a mesma coisa mais dois tanques e mais dois tanques essa esteira entra aqui essa sai fora essa entra aqui e essa sai fora e eu interligo agora uma na outra pronto deixa carregando esses daqui depois na hora que precisar já tem pelo menos aí um pouquinho já armazenado tá conseguindo tirar parece que sim tá conseguindo tá diminuindo beleza vamos lá agora este aqui eu vou dar um copy cola né ctrl c deixa eu mudar a câmera aqui vai pegar essa área aqui ó e aí como é que vai ser feito isso usar agora e aí um em cima do outro assim é só segurar o shift aí 4, 8 12 não tenho 12 né faltou uma dá para fazer na mão mais uma faltou o site tem que ir lá buscar tá mas vai faltar só uma não tem problema acho que não tem vazão suficiente de petróleo para 12 conseguir produzir então acho que eu não preciso me preocupar muito com isso no momento não já construí tudo aqui peraí e aí caramba não copiou o meio os sortas do meio não foram copiados que filha da mãe tem que fazer manual agora aí pronto beleza deixa eu lá buscar o site vai para fazer essa última aí aí pronto estou voltando já com tudo em mãos deixa eu só fazer o sorter aqui que não não tem esse aqui né boa perfeito temos nossa produção já de petróleo hidrogênio garantido algum subtrato ali também já estou removendo já para a posterioridade não preciso me preocupar com isso inclusive esses que ficaram aqui na minha mão aqui eu posso mandar tudo para queimar aqui ele queima muito rápido mas eu acho que é uma queima que não vale a pena esse aqui pega tudo aqui e joga para cá o vermelho pega tudo aqui e joga para cá e esse aqui esse aqui ainda até vale a pena queimar aqui porque ele tem uma queima muito boa esse aqui ele tem uma queima muito boa e agora o que eu preciso? eu preciso produzir a matriz vermelha e para produzir a matriz vermelha quem que entra? entra ali o carvãozinho hidrogênio eu já tenho e o carvão eu já observei que tem aqui nessa lateral aqui então já vou lá buscar ele agora já tenho todos os materiais não tenho? tenho tudo aqui na mão vou fazer uma antena e está acabando minhas antenas tem que pegar mais lá eu vou trazer esse carvão para cá quantas esteiras eu tenho? 133 esteiras tem que ir lá buscar tem que fazer logo a pesquisa dos drones que trazem material para mim apesar que no começo eles são muito fracos mas não assim eu preciso fazer colocar aqui dentro aqui uma energia eólica cabe? não cabe então vai outra antena mesmo aqui no meio aí beleza vamos extrair tudo ao mesmo tempo aqui se conseguir então vou pegar aqui deixa eu ver aqui aqui e aqui dessa forma eu consigo extrair tudo de uma vez humm eu já tenho né o layout de produção de material bruto deixa eu ver aqui ctrl c cadê? aqui ó eu preciso deste aqui ó preciso deste aqui copiar ele até aqui usar agora e aí depois que eu cliquei no usar agora eu troco a receita foi isso que eu fiz errado no episódio passado então ele vai fazer o carvão grafite na verdade né aí eu volto pra cá e colo ele aqui ó a entrada vai ser por aqui o material perfeito ó caramba vai ficar nesse ponto e aí ele já vai vir já com a receita já certa agora porque eu troquei antes de colar né e as esteiras foram tudo pro saco tem que ir buscar de qualquer maneira espeta aqui espeta aqui não vai dar né vai faltar acabou já caramba eu tenho que ir lá buscar a esteira olha que imagem bonita buracão negro dourando lá aí sim aproveitei pra fazer aqui umas quatro anteninhas aqui pra recarregar a energia do do menino aqui porque eu gasto muita energia indo até lá né então sempre bom ter um reabastecimento aqui quando nessas áreas mais longes agora sim podemos voltar aqui aonde parei voltei agora com mil e quinhentas esteiras vem pra cá e pra cá pronto todas construídas todo mundo trabalhando agora vamos levar isso aqui até lá certo olha o buracão negro lá olha bichão isso aqui eu vou levar até lá só que eu vou entrar com isso aqui por onde por aqui essa lateralzinha aqui e agora tem que deixar essas porcaria desses drones e construir eu reabasteci aqui o combustível olha quando eu reabasteço já cai o disjuntor na hora mas pelo menos abastece rapidão né isso que importa aí boa na verdade tá dando umas falhada mesmo né mas é só quando eu entro aqui no reabastecimento mesmo beleza e agora vamos lá vamos trabalhar com essa pesquisa vermelha eu já tenho lá ali o carvão esperando e o hidrogênio esperando aqui eu vou deixar um espacinho aqui porque é provável que eu vou quer dizer eu vou usar esse petróleo com certeza depois então se eu juntar todo esse hidrogênio eu vou deixar aqui ó um um splitter com saída aqui ó um splitter com saída pras laterais pra cada um de de petróleo só pra eu não me perder depois aí deixa assim ó tá porque aqui o hidrogênio eu posso tirar por baixo puxo aqui uma esteira pra cada um será que a esteira pula aqui não pula né aqui ela não passa e aqui só pra eu não me perder depois certo e aqui agora vamos puxar esse hidrogênio ou eu vou ter que ir e voltar né é fazer assim ó vão todos se unir aqui hidrogênio hidrogênio é eu deveria ter feito pro lado ao contrário porque eu puxo os laboratórios pro lado de lá na verdade eu vou manter assim manter dessa forma e vou puxar pro lado de lá mesmo porque vai ter hidrogênio saindo de todos os lugares aqui então não tem muito problema porque a minha ideia é essa aqui ó isso aqui é provisório tá isso aqui é muito provisório 3 6 9 12 acho que 15 tá bom produzindo uma atriz vermelha porque depois eu vou aumentar vai dobrar a altura disso aqui assim que eu tiver a pesquisa já vou direto pesquisar pra aumentar a altura que eu posso empilhar as coisas então por enquanto vai ser assim só que aqui eu já deveria peraí deixa eu tirar isso aqui eu já copio de uma vez já que aí já copia tudo certinho ele vai pedir hidrogênio daqui e carvão daqui e vai produzir matriz vermelha essa é a ideia e aí aqui eu copio e colo assim ó tá dando que tá colidindo com o ah tá é porque eu tô segurar o shift é ele não tá ele não tá copiando com o sorter quando tá colando em cima não tá copiando com o sorter mas se eu copiar aqui com o shift também não copia e se eu copiar o de baixo ah é o de baixo copia um dois três um dois três um dois três dessa forma esse aqui ficou sem sorter porque tá dando zica na hora de copiar a blueprint quando você cola em cima de um lugar onde já tem outra coisa construída deixa eu ver certo já estamos produzindo agora eu tenho que levar isso aqui pra algum lugar eu vou puxar pra trás de volta ou pra frente puxar pra frente mesmo e aí eu coloco num baú aqui na frente o ideal é eu puxar pra trás é porque se eu fosse aumentar mas eu não vou aumentar pra lá não baúzinho aqui ó macetoso logo dois baús mas não vai ser tudo isso tá eu vou deixar dois baús aqui porque esse de baixo eu vou cancelar a automação dele e o de cima eu vou deixar pra armazenar só 400 né que ele armazena em blocos de 200 né então e aqui tira as matrizes agora certo e traz pra cá dessa forma se tivesse energizado seria melhor né vou colocar uma turbina eólica aqui só de sacanagem pronto estamos produzindo a pesquisa vermelha só que deixa eu até pegar já essas daqui que tá produzindo só que é o seguinte dessas pesquisas aqui na parte de upgrades que vai a amarela que vai a vermelha desculpa é nessa parte aqui ó aqui ó vertical construction ó ela vai 400 da vermelha só então eu posso colocar pra produzir direto já aqui ó tanto essa quanto essa e aí eu consigo já colocar mais quatro laboratórios em cima então eu consigo mais do que dobrar a minha produção de matrizes no momento só com essas duas pesquisas aqui na sequência só que vai bastante matriz e eu consigo fazer isso na mão enquanto vou fazendo outras coisas aí 384 o primeiro layer eu já garanto certo e aí vem o detalhe agora né quando você produz a sua segunda matriz você precisa unir essas matrizes no laboratório então eu não posso simplesmente jogar essas matrizes aqui pra dentro de um laboratório de pesquisa e jogar as outras azuis que estão lá do outro lado pra dentro do laboratório de pesquisa eu tenho que unir elas no mesmo laboratório de pesquisa e pra fazer isso eu vou usar mais ou menos o meio termo aqui deixa eu dar uma olhada aqui ó azul tá onde? azul tá aqui ó azul tá aqui o meio termo seria mais ou menos aqui ó essa área aqui eu vou usar essa área pra fazer as pesquisas porque a amarela eu também já mando pra cá certo? então eu já vou levar a esteira pra lá já vou começar a puxar a esteira por isso que eu coloquei dois baús pra já fazer o elevador que aí eu já tiro numa altura um pouco mais elevada tira daqui e aqui eu vou agora na diagonal que é uma linha reta que é a menor distância entre dois pontos né e aí vamos levar isso aqui até lá enquanto vai fazendo a pesquisa vermelha na mão ó já tô trazendo aqui a vermelha vai ser em algum lugar mais ou menos por aqui ó então eu vou deixar a esteira aqui ó é acho que aqui tá bom porque aí eu coloco os laboratórios que posição é se colocar a travessada assim vai pegar no meio dos trópicos vai zoar tudo então o ideal mesmo é que eu coloque puxando pra cá pro lado esquerdo e como é que você pretende fazer isso Marcelo? só colocar mano só colocar nem pensa muito colocar aqui assim ó 3 aqui 3 aqui 3 aqui aí pra pesquisa quanto mais laboratório tiver melhor pra pesquisa né pra desenvolver as matrizes nem tanto né porque aí é uma questão de produção mesmo mas pra usar as matrizes quanto mais melhor mais rápido vai ser a sua pesquisa e eu vou pegar esse cara aqui e ele vai sair daqui pra cá dessa forma ih caramba deu zica ali na curva deu zica na curva peraí que eu vou colocar ele de novo aqui na altura coloco ele aqui e daqui eu consigo puxar ele pra cá agora assim aí boa o importante é que vai pegar ali o o laboratório daqui pra cá aí ó encaixou tá bom não importa como encaixou o importante é que encaixou aqui 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 paredão de pesquisa começou hein aqui e aqui agora eu tenho que trazer azul e pegar mais antenas que eu tô sem antenas né é já tem que pegar mas aqui não tá tão longe não ih acabou minha energia deixa eu ver se eu consigo fazer mais umas antenas aqui na mão consigo fazer antena pra caramba um dois três quatro é o suficiente já põe uma aqui já ó pra carregar rapidão duas três quatro pronto aí já carregou já espalhar essas anteninhas aqui quebra mó galho principalmente no early game depois não importa muito não pronto já tô aqui na pesquisa azul e agora é o seguinte né vou transformar esse paredão né em pesquisa também então vou trocar aqui ó não era pra fazer isso tira aqui e produz azul também só ter copiado e colado né só ter feito isso aqui certo eles todos tem entrada já né é que esse aqui compartilhava com esse mas não tem problema manter esses sortes aqui no meio não vai diferenciar em nada e aí eu tenho que levar todos esses caras aqui também mesmo esquema pra um baú ai quase que eu tirei toda a esteira meu deus quase que eu fiz uma cagada gigantesca agora eu ia arrancar essa esteira de ponta a ponta certo e eu vou passar uma esteira aqui não aí não aqui que vai levar pra um baú o mesmo esquema vem até aqui puxa os sorters pronto certo e baú o mesmo esquema dois baús de altura o baú de baixo zerado e o baú de cima deixa uns dois slots assim e aqui a gente eu não quero fazer uns buffer muito grande não que eu não tenho material tá né no planeta inclusive deixa eu ver quanto eu tenho de cobre já tenho 112 mil já eu tinha 150 mil 160 mil então já gastei uma quantidade considerável já e aqui a mesma coisa tá esteirinha três de altura até aqui deixa eu já pôr o sorte pra já ir puxando ó fez a pesquisa então isso significa o que que eu já posso pingolar aqui em cima aqui ó mais dois em cada e depois mais dois de novo ó ó o paredão aí sim e agora eu vou levar isso aqui pra lá pra outra parte da pesquisa vambora ah que legal agora que eu me toquei que eu tô puxando a esteira pelo chão oh meu Deus do céu deixa eu quebrar ela ali e arrancar ela inteira aí fica difícil né como é que vai trabalhar dessa forma quebra ela aqui e arranca ela inteira cancelou tudo cancelou perda de tempo viu mano vamos lá de novo pega aqui e aí três de altura isso garoto linha reta eu nem sei se essa aqui é linha reta mesmo hein eu devia dar uma verificada primeiro mas eu acho que é por aqui ó a posição acho que é mais ou menos aqui vambora ó a posição era quase essa mesmo é aqui ó então agora eu vou puxar pra cá nessa diagonal aqui vambora liga pluga aqui liga não né pluga e é pra cá três de altura pra cá bora essa parte de puxar esteiras gigante e tal isso no early game é meio que obrigatório tá em algum momento você vai ter que puxar uma esteira gigante pedindo mercadoria de uma ponta até a outra tá isso só para no jogo depois que você tem a logística planetária no mínimo tá até lá você vai ter que pagar esse veneno de fazer esteiras gigante esperar construir é um saco tá mas é um mal necessário não tem o que fazer pronto tô chegando já junto com as matrizes aqui eu já coloquei pra enganchar do lado de lá né agora é só colocar o lado de cá aqui 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 e aqui e dar energia pra esses caras um poste aqui e um poste aqui ah não coloquei nenhum pra pesquisa que legal pronto e agora eu copio e colo pesquisa em tudo e aí vai começar a rolar a minha pesquisa né por enquanto só vai usar a matriz vermelha já tá fazendo a pesquisa agora diretamente no laboratório colocar mais laboratórios acima pra aumentar esse rate e a energia arregou já era esperado já né deixa eu colocar mais uns inclusive por falar nisso acho que a primeira que eu já vou fazer já que usa a matriz vermelha é a da eficiência das turbinas eólicas deixa eu ver aqui na pesquisa vamos na parte de tecnologia essa daqui ó centro de cordão de coordenação colocar ela na sequência já aqui que aí eu posso escolher alguns buffs que eu posso dar pro planeta que eu tô agora pesquisa como tá indo rapidão e a energia ainda tá dando uma regada hein colocar mais turbinas eólicas tem 27 pô na mão tá miguelando por que Marcelo vai guardar de recordação aí terminou vertical de novo então agora eu posso colocar mais dois laboratórios só espalhar mais turbinas aqui que agora o consumo de energia ficou tá ficando pesado aí pronto beleza agora vamos colocar aqui ó mais dois laboratórios acima ó lá mais dois mais dois mais dois mais dois mais dois e mais dois ó fez a pesquisa do centro de coordenação então o que que eu posso fazer agora apertando a tecla M eu vou eu vou aqui ó coordinate o center e falo que nesse planeta aqui eu quero uma eficiência maior das turbinas eólicas e eu quero uma eficiência maior da extração ó lá eu vou ter mais 20% na turbina eólica e vou ter mais 25% de extração de velocidade de extração na mineradora então eu dei um boost agora aí energético e de extração ao mesmo tempo na minha base inteira vamos aproveitar aí nas pesquisas de novo e o que eu recomendo muito depois de você fazer as duas verticais aqui assim que dá o que começa a produzir as vermelhas é fazer todos os upgrades possíveis do mecha tá então mete um atrás do outro aqui ó todos todos aqui não dá aqui dá tá vendo do robôzinho de construção você pode fazer dois seguidos o terceiro já não dá aqui ó também aqui ó velocidade do mecha aqui já vai vermelho não dá blueprint por enquanto eu não tô muito preocupado ó circuito energético aqui também não dá vai vermelha mais um mais dois metros por segundo do drone aqui também não dá agora drive engine pra gente poder sair fora do planeta isso aqui é muito importante você ter todos as feito todas as pesquisas de upgrade do mecha antes de sair daqui tá pra você não pingolar errado aí pro espaço e as demais não são tão importantes a mais importante mesmo era essa do vertical né essas aqui são as distribuição mas eu preciso fazer uma pesquisa antes dela que é dos drones de distribuição aqueles que eu comentei logo no mês mas isso aí deixa quando eu fizer a pesquisa e o resto aqui ó muito importante vence utilization né pelo menos a primeira aqui pra já aumentar mais 10% então vou ficar com 35% de velocidade e aí já tá aumentando agora o core do meu mecha já subiu 184 megajoules agora na verdade é 300 e pouco né ele vai deixa eu carregar aqui pra gente ver quanto é que ficou agora deixa eu ver carrega o bicho agora a carguinha já ficou um pouco mais lenta né 380 megajoules já tô fazendo as demais pesquisas ali de velocidade do mecha então quando você começa entra nessa parte da pesquisa vermelha o seu mecha ele dá um boost de qualidade muito bom em termos de construção tudo deixa eu ir lá e aumentar a capacidade de ó agora eu consigo já voar tranquilo sem gastar muita energia quer dizer eu tô gastando a mesma quantidade de energia mas é mas eu tenho muito mais energia armazenada ó aqui tá dando uma parada porque tá faltando produção de vermelho aqui caramba faltou tem que pegar mais laboratório lá também porque eu deixo fabricando laboratório lá sem parar por causa disso ó ó o paredão aí ó já se formando volta lá as pesquisas são feitas muito rápido agora certo eu acho que por esse episódio tá de bom tamanho né acho que deu bom finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou ooooh Watch in the end Again and again